Música Música Lembra você Já faz parte Do meu viver Eu preciso Aprender a vida De você Eu preciso Aprender a vida Eu vou Aprender 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 O que é que me lembra você De um espaço no meu viver Eu preciso apenas me ver Você, o ajo 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 Você, o ajo Você, o ajo